O túnel de encolhimento TDE-P4020C tem uma estrutura compacta e foi desenvolvido para segmentos que necessitem de aplicação de filmes termo encolhíveis com a finalidade de envolver produtos, embalando-os e protegendo-os até que cheguem ao cliente final. A máquina da Cetro possui um sistema de oito resistências, estrategicamente exposicionadas sendo dois nas laterais, dois na parte superior e quatro na inferior. São totalmente controladas pelo operador do equipamento através das regulagens no painel, tornando o ajuste da resistência de fácil manuseio. A velocidade da esteira do túnel de encolhimento alcança até 10 metros por minuto e possui regulagens simples que estão acessíveis em seu painel de operação, o que torna o processo mais eficiente e de acordo com o tipo de produto e a demanda de cada segmento de negócio. É um equipamento com altos índices de produtividade e baixo custo de manutenção, o que faz do túnel de encolhimento Cetro a melhor solução para a sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. Visite um de nossos showrooms e conheça todas as linhas de máquinas e soluções para seu negócio. Compre agora pelo telefone ou pelo site. Cetro. Soluções em embalagens.